Bom, gente, eu quero agradecer muito ao canal Natureza Sobre Rodas, sim, que divulgou meu humilde canal. Fiz até um vídeo lá, né? Exclusivamente sobre o canal da Rô. Como é que é o meme mesmo? Vocês não são inscritos no canal da Rô? Não acredito! Eu não sei dizer, gente, porque eu não conheço esse meme. Mas eu achei muito bonitinho, muito fofo. Eu fiquei muito emocionada. Então, eu agradeço muito. Inscrevam-se no canal de Natureza Sobre Rodas e digam, vim pelo canal da Rô. Assim como a Leton, eu vi que ela estava lá. Ela falou que foi pelo meu canal. E gostaria que muitas pessoas fossem. Infelizmente, eu não tenho esse poder tão grande de divulgação, né? As pessoas me ouvem, mas não me escutam. Ou não me escutam e não me ouvem, né? Enfim. Mas gostaria muito de poder ajudá-los. Porque vieram pessoas aqui que falaram que vieram pela Natureza Sobre Rodas. Então, eu acredito que eles estão mais me ajudando do que eu posso ajudá-los. Mas, enfim. A vida é assim. A gente vai, né? Um dia a gente tem como ajudar mais alguém. Outro dia a gente precisa de ajuda. E assim vai. O universo vai circulando, né? Essa pessoa que precisou de ajuda, um dia vai conseguir ajudar também. Quem me ajudou. Eu sou uma pessoa muito grata, assim, né? E eu estou anotando na minha listinha. Não é negra, na minha listinha branca do bem. Todos que estão me ajudando. Todos que estão participando do meu canal. Então, quero agradecer muito e voltar a pedir a vocês. Vocês que são os meus fiéis, né? Escudeiros. Vão lá também no Natureza Sobre Rodas, certo? Tamo junto. Juntos e misturation.